Das geleiras das montanhas foi as águas do verão Derretendo no seu cume, dissolvendo a solidão Desce por entre as encostas, serpenteante em sua forma Se unificam no caminho, corredeiras do destino Das nascentes mais distantes, brotam as águas de dentro Dos veios da nossa terra, fluindo por entre as frestas Vão seguindo por riachos, se juntando a seus irmãos Corrindezas vão formando na jornada da união Vem de dentro da floresta, cachoeiras cintilantes Com seus sons bem relaxantes, lavam almas caminhantes Fluentam pelos rios, suas margens sinuosas Lindas curvas a seguir, contornam a terra a florir Da chuva que cai dos céus, purificando o ar Levando da superfície o mal que aqui possa estar Gota em gota a cair, se unem ao tocar o chão Seguem pela superfície, enganando a plantação Vem de profundas cavernas, águas dentro do planeta Fluem pelo subterrâneo, trazendo vida de outros planos Abastecem as raízes, dão vida à criação Florescendo das profundezas, presentes da natureza Todas as águas têm sua origem, mas seu destino é um só É no grande mar sagrado que se encontra em união A sabedoria das águas é seguir em humildade Contornando os obstáculos, pouco a pouco seguem seu rumo O saber é bem profundo, mas é simples entender A água que nos ensina a purificar nosso ser Assim como o oceano não rejeita nenhum rio Sejamos bem respeitosos, acolhamos uns aos outros A água que nos ensina o poder da união Como é grande o oceano, gotas unidas que são A sabedoria das águas toca fundo o coração Daquele que entender o valor da criação A sabedoria das águas toca fundo o coração